Quem procuras, mulher de negro, porque choras se amanheceu? Seca o pranto da saudade, vou contar-te a verdade. Meu amor é como um rio, que não para de correr. Faz-se ao mar, ao sol tardio, da manhã torna a nascer. Leva lágrimas no leito, leva tristezas e mágoas. Leva-do que há em teu peito, traz amor nas suas águas. Música 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 Por quem esperas, mulher de negro? Desesperas por não me ver? Leva a flor no chão caída, não é hoje a despedida. Meu amor é como um rio, que não para de correr. Faz-se ao mar, ao sol tardio, da manhã torna a nascer. Leva lágrimas no leito, leva tristezas e mágoas. Leva a dor que há em teu peito, traz amor nas suas águas. Ergue os olhos, mulher de negro, quem procuras nunca morreu. Leva a dor que há em teu peito, traz amor nas suas águas. Legenda Adriana Zanotto